Jantar Depois do jantar você me chama Diz que tem surpresa, lençol novo na cama Pétalas de rosas pra enfeitar nosso prazer Até o amanhecer eu e você É assim todos os dias da semana Ela me envolve, ela me chama, ela se entrega Ela não nega, ela me ama Vivo transbordando de paixão Não tenho medo, eu estou em suas mãos Escuta o que eu vou te dizer Eu me apaixono toda noite por você Jantar à luz de velas, mesa para dois Um buquê de rosas pra você Olhar apaixonado Um brinde ao nosso amor E poucas palavras pra dizer Depois do jantar você me chama Diz que tem surpresa, lençol novo na cama Pétalas de rosas pra enfeitar nosso prazer Até o amanhecer eu e você É assim todos os dias da semana Ela me envolve, ela me chama, ela se entrega Ela não nega, ela me ama Vivo transbordando de paixão Não tenho medo, eu estou em suas mãos Escute o que eu vou te dizer Eu me apaixono toda noite por você É assim todos os dias da semana Ela me envolve, ela me chama, ela se entrega Ela não nega, ela me ama Vivo transbordando de paixão Não tenho medo, eu estou em suas mãos Escute o que eu vou te dizer Eu me apaixono toda noite por você Por você Por você